Olha aqui, olha aqui, olha aqui Oi, tô olhando Não, só pra o Guilherme usar essa imagem com óculos Ah, tá! E ele vai mesmo, porque não vale nada, vamos lá Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou falar sobre homônimos perfeitos A gente ficou aqui três horas pesquisando o que seriam essas palavras homônimos perfeitos O que é isso? Palavras de mesma grafia, mesma pronúncia, porém significadas diferentes Here we go! Antes de começar o vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal E não esquece de garantir aqui o meu ebook 10 Segredos para Falar Inglês Totalmente gratuito, é só clicar aqui no primeiro link na descrição Pra você baixar o seu e aprender muitas dicas por lá, tá? Então vamos lá, temos aqui palavras como, por exemplo Vamos dar aqui um exemplo do português Manga e manga Como você sabe que é manga da camisa ou manga de comer? Manga? Você quer manga? Tem certeza que você quer manga? Ah, sim, tipo, pelo contexto Então você vai fazer a mesma coisa no inglês, lindo Como é que você sabe a diferença entre banco de tirar dinheiro e banco de sentar? Pelo contexto Então no inglês é a mesma coisa, muita gente fica com dúvida Sim, como é que eu vou diferenciar pelo contexto? Basicamente, ninguém joga a palavra solta assim no universo Aí realmente não tem como você saber Mas tudo tem um contexto A primeira dupla de palavras, na verdade é a mesma palavra, né? Se eu mudo o significado É a palavra lie Como a gente sabe, tem dois significados O primeiro significado Quem sabe? Produção sabe, Produção? Mentira Mentira Então, o primeiro significado é mentir ou mentira Então, don't lie to me Então, não minta pra mim E o segundo significado, Produção? Hã? O quê? O quê? Hã? O segundo significado é deitar Então, colocar o seu corpo em uma posição horizontal Sim, muita gente às vezes não sabe esse significado pra palavra lie Mas sim, lie, mentir Lie, deitar Então, lie in bed Deitar na cama Lie on the floor Deitar no chão Lie Próxima palavra é can Oi, meu nome é can Can pode ser tanto o verbo modal poder, né? Pode, poder Quanto o substantivo lata Sim, pois é Significados completamente diferentes E geralmente a gente não sabe que é lata Só sabe que é poder Então, we can do it Então, a gente pode fazer isso Ou, a coke can Então, uma lata de Coca-Cola Coke can Lata de coca, né? Então, lata e poder You can talk Próxima palavra Tem, na verdade, três significados diferentes Que é a palavra match Match Acho que o significado mais comum Talvez seja o verbo combinar We're matching outfits today Então, a gente tá combinando os looks hoje Matching Ou pode ser também Soccer match Seria uma partida de futebol Então, match também pode ser a partida O jogo Match Por incrível que pareça Também é fósforo Então, match tem três significados diferentes Como eu vou saber? Pelo contexto Próxima palavra é fan Fan pode ser um pouco, assim Chocante pra vocês Porque fan O que que vem na cabeça primeiro? Fan Fan Então, I'm your fan I'm a fan of yours Sei lá Então, fan Captain, big fan Porém, fan também pode ser Ventilador Pois é Então, fan, ventilador So, turn the fan on Então, liga o ventilador Mas é muito bizarro Eu sei Eu sei que quando eu descobri Que fan era ventilador Eu acho que eu tava nos Estados Unidos É igual quando eu descobri Que vassoura é broom Tipo assim Sabe palavras que você nunca parou Pra pensar Como é que é essa palavra em inglês? Sabe? Essas coisas você só Você só, assim Descobre vivendo Então, fan, por exemplo Próxima palavra Wave Wave Acho que, assim O significado mais comum É que você pense logo de cara Talvez seja Onda Então, wave Onda, onda Olha a onda Porém, wave Também pode ser Acenar pra alguém Então She's waving at me Então Tá acenando pra mim Então, wave Próxima palavra É fast E aí quando a gente pensa em fast Rápido Não é mesmo? Então Fast and furious Velozes e furiosos Porém fast Também tem outro significado Que é aquela parada do obscuro Que a gente não sabe A gente nunca descobriu Que é jejum Pois é Tá fazendo um jejum Fast A próxima palavra É bear Bear Eu já falei no outro vídeo aqui A diferença entre bear e beard Tá? Beard seria barba E bear Urso Esse é o primeiro significado Que é o mais comum Que todo mundo conhece Bear Pense no lanche Não no ataque catatão Porém, o segundo significado Pra essa palavra É suportar Então, suportar alguém Tipo assim Ai, não te suporto Então Ai, não suporta esse peso Nesse sentido de suportar Então, bear É a mesma pronúncia Igualzinho Próxima palavra É interest Interest Que é interesse Então I'm interested in you I'm interested in something Interest Porém, interest Também pode significar juros Quatorze meses de aluguel Quinze Completou hoje Mas é Da conta bancária Sabe quando tem juros Você deixa de pagar Vem juros Interest Mesma coisa Uma outra palavra obscura Que ninguém nunca conhece Interest A próxima palavra É fine E o significado Mais comum dela É de beleza De boa De beleza Beleza De boa Are you fine? I'm fine Então, fine Mas o segundo significado O obscuro É o que? Multa Então You are fine Pode até ser um verbo Então você é multado Ou you have a fine Tem uma multa Fine Mesmíssima pronúncia Fine E por último Acabei de descobrir Que na verdade Ela não se encaixava Nesse vídeo Mas assim Eu fiz ontem de noite Então perdoa Mas eu vou querer falar Assim mesmo Que é a palavra Close Na verdade Essa palavra Ela tem duas pronúncias Diferentes Assim É muito parecida A pronúncia Porém é diferente Close Com som de Z E close Com som de S Então close Com som de Z É de fechar Então close the window Fecha a janela Close E close Com som de S É de perto Então She's close to me Então perto de mim Close Fechar Close Perto Deixa aqui nos comentários Qual dessas palavras Que você não conhecia Este significado Mais assim Obscuro Que ninguém conhece Se a gente não fazia ideia Que match Era fósforo Se a gente não fazia ideia Que fine Era multa Deixa aqui que eu quero saber Qual você não sabia E quero mais exemplos De homônimos perfeitos Mais exemplos De palavras Que tem a mesma pronúncia Mesmo spelling Então a mesma escrita Porém significados diferentes Ok? Então é isso Vejo você no próximo vídeo Um beijo E tchau!